Felicidades. Felicidades para você também. Melhor para os dois. Que isso, titia? Não vai me dizer que vai chorar. Minha filha, eu sou muito sensível. Eu não posso beber fundo sem chorar. É assim. Ai, meu Deus. A senhora dança? Não sabe, eu não danço, não é? Soltou meus rebolados, bossa nova. Coicista, eu vou me largar. Não sabe, eu vou me largar. Não sabe, eu não dança. Tchau, tchau.